O mau tempo retornou à região na última terça-feira. Nos últimos dias, os municípios têm sofrido com descargas elétricas e grandes volumes de chuva. Em Tubarão, o esperado para o mês era que chovesse pouco mais de 178 milímetros. E só nas últimas 24 horas já foram 58. Com isso, o que mais preocupa a população é o nível do rio, que segundo informações, chegou a subir 2 metros na última madrugada. Nessa quinta-feira, por volta das 10 horas da manhã, em uma régua de monitoramento colocada no bairro Passagem, o rio marcava 2 metros e 28 centímetros. Por volta do meio-dia, esse número já tinha subido, chegando a 2 metros e 46. Por enquanto, a situação é considerada normal. E a forte correnteza do manancial deve ajudar a escoar o volume de água. Em outras cidades da região, o volume de chuva foi mais baixo. Em Laguna, choveu 30 milímetros. Em Jaguaruna, foram 26. E em Orleans, 12 milímetros. No município, foi registrado mais um deslizamento na rodovia SC390, entre Orleans e a comunidade de Pindotiba. Por enquanto, a via está bloqueada.